Música Use o cupom de desconto Caio10 para 10% de desconto em toda a loja Música 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 Aí galera, são 10h30 da noite, segunda-feira Eu acabei de editar o vídeo lá, motivacional da minha transformação Tô postando, vou soltar terça E eu vim visitar aqui o Trey Porque ele tá trabalhando, tá on duty Quando eu falo pra vocês on duty, quer dizer que a gente tá fazendo as rondas Da 8h à meia-noite e final de semana das 8h às 2h da manhã Final de semana são sexta e sábado só Então é isso aí Aí eu vim visitar ele, que ele tá no escritório lá Né, entre as rondas E fui lá dar um oi de amigo, sabe Porque o cara fica no TED lá às vezes Conversar um pouquinho, trocar uma ideia E agora eu tô voltando pro meu quarto Vou ver se consigo editar o diário aí E o diário que vai sair na quarta Esse aqui que eu tô gravando agora vai sair domingo Então é nóis galera Valeu aí Por assistirem Aí galera, vim aqui no café da manhã Aí eu pedi os ovos, eles me deram ovo cozido Peguei 5 Ketchup E aqui eles me deram aveia Aí eu fiz aveia E coloquei uma banana Com um pouquinho de maçã Eu coloquei água quente E eu coloquei café, mano Então eu vou ver se vai ficar bom, velho Gostinho de café Top Fala galera Bom Consegui falar com o meu advisor Mudei Audicionei uma classe Que é um daqueles cursos de treinamento de final de semana Tá ligado? Mas acho que esse é só um final de semana Então Bem melhor que aqueles que são 2 Tipo 8 da manhã, 5 da tarde, né E pedi pra mudar de professor daquela aula Só que se eu mudar de professor Em vez de ter as aulas 9 da manhã A aula vai ser as 2 da tarde Que é uma coisinha meio chata Mas é de boa Até que funciona bem com o meu dia Mas se isso acontecer Eu vou ter que fazer um outro Schedule pra colocar na minha porta Pro pessoal ver, né Meus horários Mas de boa Aí tô esperando um e-mail Pra ver se vai ser aprovado Porque o outro professor tá com a classe cheia Aí meu advisor ligou pra ele Mandou um e-mail Vendo se tem como me colocar É, se não ficou com o outro mesmo E faz parte da vida E, sei lá Nossa, eu tive que fazer um monte de coisa, velho Ligar pra manutenção Porque um outro quarto aí Tá com a porta quebrada Aí tive que terminar os negócios do vídeo Uou, minha aula de biologia Pode crer Eu tive aula de biologia hoje Muito da hora, velho Minha professora é muito gente boa Muito da hora Ela tipo, nossa, aula Ela fala Ah, eu sei que é uma aula muito longa Então vai ter sempre Vai ter umas pausas aí Você também chega às nove Tipo, aula começa às oito Não tem problema E ela é uma de boa Tipo, tranquilona Sabe Então vai ser bem da hora Essa aula E anatomia, tá ligado Eu curto muito essas coisas Então tô bem feliz Fala galera Bom É dia corrido Dia de outubro Eu tô me preparando pra ir na academia E hoje eu vou trampar Vou fazer as rondas Que seria então Da oito à meia-noite E como eu vou treinar Vou treinar às seis Eu vou tomar banho na academia Já vou direto pra pegar o rádio lá E depois ir pro meu escritório Então Eu nunca tomei banho na academia Aqui da escola Foi a primeira vez que eu fazer isso Eu lembrei que tinha chuveiro Tipo Hoje agora Então já vai facilitar bastante o processo Acabei de comer Comi carbo pra caramba Eu deixei a maioria dos carbo Agora no pré-treino Então acho que vai dar um pump da hora Joguei um pouco de shoyu no arroz É Também come essa barrinha aqui ó Ela é uma barrinha orgânica velho Ela é Tipo Totalmente orgânica Tem Os ingredientes É tipo assim Aveia É Batata doce Cenoura Maçã É Então ela é bem Uma coisa de vegetal Com legumes Ó Farinha de arroz integral Todas essas coisas É bem Muito, muito gostosa E eu comi Peguei de graça Porque aquele Escritório Onde que eu tenho Que ir lá do trampo Que eu tenho aquela Na minha outra caixa de correio Eles tem um monte de coisa Pra você comer Tipo barrinha Tinha fruta Tinha uns doces lá Que eles deixam pra gente Então eu peguei Vou começar a pegar sempre Coisa lá Que off-season Fica mais fácil Encaixar as coisas nos macros Eu também Uma outra coisa Que eu comecei a fazer É pegar bastante Fruta Comer bastante fruta Antes eu comia banana Uma só por dia e tal Agora eu também Estou adicionando maçã Eu gosto de picar E jogar na minha No meu bengal de aveia Junto com a banana E também comi até Uva Porque é um jeito legal Também de De comer Consumir os carboidratos Porque eu tenho Mais carboidratos Estou comando 305 gramas Por dia agora Tem umas vitaminas legais Tem bastante fibra E mano É muito gostoso Tipo mata a vontade de doce Tá ligado Porque é bem docinho Então é isso aí Eu vou me arrumar Eu tenho aqui Vou colocar meu uniforme Na mala Preciso levar esse livro Que eu tenho que ler Que eu tava ali No primeiro capítulo E arrumar meio que As comidas que eu vou comer De pós treino Que eu não faço ideia Aí galera Acabei o treino Acabei cedo Vim mais cedo até Mais cedo do que eu planejei Mano Comi a 5 E vim tipo 5 a 45 Tá ligado Eu comi um monte ainda Eu gosto de dar duas horas Pra treinar Mas treinei bem Vou aqui no banheiro Vou ver se Se dá pra tomar banho mesmo Se rola Qual que é a pegada E 7h45 Eu tenho que tá já Ali na segurança Pra pegar o radiozinho E ir pro lugar Aí ó Puta mano É abertão Chegar alguém aqui Vai me ver peladão Será que Dá pra tomar banho de boa Vou arriscar Galera Na verdade Nem vou arriscar Porque eu vacilei Eu esqueci de trazer chinelo Tá ligado Pra tomar banho E esqueci de trazer também Uma cueca Então eu vou ter que correr pro meu quarto Vou ter que tomar banho Tipo correndo Tá ligado Vai ser tenso Mas é a vida Porque esse banho era comunitário Então não é legal ficar Tomando banho descalço Tá ligado A gente pega umas Nicose Sei lá Me dá zica Bom Mas eu tenho tempo Espero dar tudo certo Aí galera Passei nesse restaurante aqui da universidade E pedi esse turkey burger Ele tem 30 gramas de carbo 23 gramas de proteína 6.5 de gordura E 4 gramas de fibra Esse daí vai ser o meu pós treino agora Que eu tô na correria E como eu disse pra vocês Não tenho comida no quarto direito Porque sobrou tipo 80 gramas de proteína Então eu teria que usar todo o Whey da Power Foods Tá ligado Então eu parei aqui pra comprar alguma coisa E mano Como eu tô numa correria agora Eu pedi pra Pra eles segurarem o meu pedido lá E aí quando eu vou correr pro quarto Tomar banho Vamos trocar Correr pra cá Pegar o lanche Correr pro rádio Pegar o rádio E ir pro escritório Tá foda velho Vai galera Vamos ver se é bom Ai galera Tava uma delícia aquele negócio Mas eu comi engolindo Sabe quando você tá com pressa E a pior coisa do mundo É você comer uma coisa gostosa Com pressa velho Que eu não aproveita nada Você fica assim Nossa que gostoso Olha acabou Olá meu nome é Brooke Caio é uma perda de tempo e um nugget Ai galera Esse daí é o rádio da Da Fingley De Fingley E uma das minhas amigas Ela também é uma RA E ela trabalha aí no rádio Ela me viu Nossa vem cá Caio Vamos te botar no rádio Aí elas Terminaram a música E falaram Ai queria dar um shout out aqui pro Caio Um salve pro Caio e tal Uma engraçada Agora sou famoso em Fingley Bom continua a ronda aqui Os cara de mal Olha esse cara velho Ele trouxe chapola Eu tô aqui trampando A Mia O Alex Eu tô aqui trampando Esse nego me trouxe chapola E eu já bati os macros Se eu não comer vai você vai de um espelho Say hi Say how much you love me Caio é o melhor Caio é o melhor Caio é o melhor Caio é o melhor Ele veio e deu um shout out No meu rádio Foi ótimo Eu vi ela Mano o Trey realmente Me trouxe chapola velho E tipo Eu já bati os macros Mas o cara é muito gente boa velho Caralho mano Que nego foda velho Acho que eu vou dividir com a Brooke Não ele trouxe um pra Brooke também Vou comer metade Amanhã eu como o resto Que cara foda velho Ah 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 Isso vai vir re Jim Ah Ah O que é isso? Wow Got em It's not even funny What are you doing? This is making me feel like slightly uncomfortable What are those? Officer, I got one question for you What are those? 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 I have always like Tiger slippers I'll snap at you then later Hey guys, another day I went to the classes I was studying and doing a summary of the sampling class I'm going to read I'm going to read I'm going to read I'm going to read I was reading I'm going to read I made the book I'm going to read I'm going to read I'm going to read E no dia e tal E eu tava vendo uns vídeos aqui de treino E pá, vendo uns posts Nas redes sociais E uma coisa que é muito interessante, que o pessoal usa muito aqui Que é muito bom ser usado É aquela Como é que é? Miofacial Sabe quando você tem aquele rolo De isopor mais ou menos Que você vai rolando, rola os músculos em cima dele Que é tipo uma massagem miofacial Isso é ótimo Pra quando o seu músculo tá tenso Ou quando você tá muito tenso Em algum lugar ou tem um nó No músculo, assim, ou uma dor E também ajuda O seu músculo a se recuperar mais rápido E etc E muita gente usa Em vez de usar aquele rolo, usa uma bola De lacrosse, lacrosse é um esporte Aqui dos Estados Unidos, aquele que o pessoal Usa um pau assim, que tem uma redinha Em cima e vai passando a bola Então, aí custa 6 dólares Eu tava vendo aqui no Amazon E é muito legal, porque é muito prático Fica pequena, você enfia na mala da academia Enfia no bolso, qualquer canto E aí, tipo, depois do treino você pega Faz essa massagem com a bola, sabe? Você pode se deitar em cima dela Assim, enrolar em cima do músculo Do glúteo, da posterior Até mesmo do quadríceps Pisou no peito, nas costas, né? Na lombar Então eu tô precisando comprar uma Pra fazer esse tipo de massagem Aí depois dos treinos Pra melhor recuperação, cara Uma dica aí Aí, cheguei da janta Hoje, todos os restaurantes que aceitam Bônus Bucks Bônus Bucks, eu já falei pra vocês Nos diários bem antigos É o seguinte No seu plano alimentar da escola Você pode ir em um restaurante Você escolhe quantas refeições por semana No restaurante você quer ter Eu tenho 19 Que seriam 3 vezes no dia de semana E 2 vezes nos dias finais de semana E aí você ganha uma quantidade de Bônus Bucks Quem tem menos refeição no restaurante Ganha mais Bônus Bucks Bônus Bucks é dinheiro Só que não é o dinheiro que você pode gastar em qualquer lugar É o dinheiro que você só pode gastar Em alguns restaurantes da cidade Que aceitam a Bônus Bucks Então tem o Domino's Tem o East of Chicago Que é um lugar de pizza também Tem o Jimmy Jones Que é tipo um Subway E todos esses lugares aí Estavam lá no restaurante A gente ajuda a escola Meio que promovendo eles Ó, a gente entrega Vem comprar lá com a gente E tal E eles estavam dando pizza e comida Aí eu peguei Jimmy Jones Que é só um pedacinho do Sub deles Que eles estavam dando Peguei dois Que esse daqui é de Peru Aí acho que eu vou comer no pós-treino Quando é de graça, velho Eu pego Não tem jeito Aí galera O Trey Ele estava com um problema Ele estava muito tenso na perna Ele não conseguia agachar Tudo Ele agachava muito pouco Então eu peguei o banco E mandei ele agachar Sentar no banco E subir Pra pegar mais a forma Melhorar um pouco isso Entendeu? Ajuda bastante Para os iniciantes E também é um jeito Muito efetivo De fazer o agachamento Vamos lá? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá Para as garotas Pega o bicep Esqueze 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 Aí galera saí do treino aqui com o Trey Hoje é quinta-feira Treinamos peito, tríceps e abdômen E... ai que merda esse vento mano, o raio só venta, caralho E... mano, eu nem filmei hoje velho, tava uma correria aí Eu tava fazendo umas tarefas, uns trabalhos Eu consegui fazer bastante coisa Amanhã é sexta graças a Deus E aí depois é feriado Mas é nóis Tive aí com um pouquinhozinho Ele tá meio gordinho Tá meio off-season Mas ele é wrestler Ele vai começar a lutar aqui na faculdade No time de wrestling e tal E é isso aí mano Eu vou fazer um belo pós treino mano Que eu ainda tenho mil calorias pra comer E a maioria delas são de carbo e proteína Então é nóis Então, vamos lá So, we just got done working out He kicked my ass Bad Uh... We just did chest Got a nice pump in He killed me on my triceps I don't even think I can feel them He killed me They're literally dead They're hanging Um... But besides that We did some abs too I got... I got a little fat pack going So... He's helping me get my six pack back But besides that Just like and subscribe And follow him Cause... He is Kyle The bodybuilder Fala galerinha Hoje é... Sexta É... Já fui a primeira aula Tô indo pra minhas próximas aulas agora Putz, o que eu ia falar? Nem lembro Mas... Hoje é noite Vão ter dois comediantes aqui na facul E pra quem estuda na facul é de graça o ingresso Então... Bem legal É as oito horas da noite Eu vou... Eu falei com o Trey pra gente treinar as três E aí eu vou... O que eu ia falar, velho? E aí eu chamei também meus residentes, né? O pessoal que mora aí no meu andar Pra ver se eles querem ir comigo Que a gente se conhece mais É bem legal fazer as coisas juntos E... Já fiz uma tarefa da minha Aula de sampling, né? Do... Do meu... Do meu curso É... Mandei e-mail pra professora Ela falou que ficou muito bom Só precisava mudar algumas estruturas ali De algumas frases Mas eu fiquei feliz Consegui fazer no primeiro dia Só pra terça É... Tem umas tarefas aí pra fazer De inglês E... Bom, é isso aí, mano Vou deixando vocês mais informados da vida Como é que tá indo E... Tamo junto E, mano Fazer aveia com café, velho Foi uma das melhores ideias que eu já tive na vida, brother Tô fazendo todo dia ali na... No restaurante Eles estão me dando aveia Na primeira refeição Com cinco ovos inteiros Cozidos, né? Fervidos Aí, galera, se liga no meu pré-treino Foram três pratos Duas tigelinhas E uma tigela Salada Aqui foi só legumes Mais um só de legumes Um eu botei queijo cottage Aí no outro tinha arroz E no outro tinha batata e frango Então eu comi bastante carbo E botei shoyu aqui Bastante sal na... Na salada Não, nos legumes E também bastante shoyu no arroz Então bastante carbo Mais sódio Vai me dar um pump muito louco agora no treino Só que vai ser louco Depois eu mostro pra vocês Aí, galera, estamos acabando o treino de bíceps Já pisamos costas O pump tá insano Como eu falei pra vocês que ia ser Tá vendo? Ei! Eu pinto samadu Muita Se inscreva no canal. Tá doendo. O pump tá muito pesado. Mas é isso aí, acabei o trem. Aí galera, cheguei aqui no quarto. Sente só o que eu fiz. Uma receita muito top. É... aveia. Aí, ó, eu acho que eu coloquei pouca água dessa vez, hein. Tá meio estranho, mas peraí. Você coloca só água. Aí eu coloquei pouca. Ah, não, tava muito gelado, velho. Ficou tipo um sorvete. Mas isso é... putz. Bom, geralmente não fica assim, tá, velho. Acho que a minha geladeira tá muito gelada. Eu coloquei perto do freezer. Mas agora ficou tipo um sorvetinho, então. E tá bom que tá calor pra caramba. É... Na verdade você faz assim. Você pega aveia, mas tem que ser aveia integral. Não pode ser essas que é pra cozinhar no microondas rápido. Essas enfarelas. Tipo, não rola. Tem que ser integral. Você coloca só água. Tipo, a mesma quantidade que você coloca de aveia, você coloca de água. Então você colocou tipo, sei lá, meia xícara de aveia, coloca meia xícara de água. Ou de leite. Ou de iogurte. De alguma coisa líquida assim. E deixa na geladeira durante a noite toda. Aí quando você for pegar ela, é aí que você pode colocar o whey também pra misturar, né. Pra adicionar proteína. Pode colocar a manteiga de amendoim, canela, cacau. Essas coisas pra dar o gosto, etc. E frutas também. E aí o que vai acontecer? Essa aveia vai sugar todo esse líquido. Ela vai absorver. Vai encher assim. E vai ficar tipo uma pastinha bem gostosa. E é tipo uma aveia sem você cozinhar ela. Um mingau de aveia sem cozinhar e gelado. E é bem gostoso. Ele é refrescante, meio geladinho. Você pode colocar umas frutas e tal, como eu falei. Fica muito bom. E aí eu coloquei só água, whey. E aí aveia. Porque agora vai ser uma pós-treino. Mas é isso aí. Estamos juntos. Eu vou die se você. O Prince did that. That lady me encerrou. Ele disse que ele não quer dizer. Então, ele disse o seu pós-treino. Você já ouve ele? Eu vou die por você. Eu vou... Aню se você quer me ver. Pessoal. Eu disse que ele estava indo fazer isso. Você puede ver. Você perdeu, mano. Deixar. Deixa eu te dizer que eu sei. Eu sei. Você pode acerstar. A mulher vai su... Eu sei. Eu sei. Mas você deixe. Você tem uma mappa. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E aí galera, acabamos de chegar aqui do show de Comediante, puta foi muito engraçado Velho, da hora pra caramba Achei que isso é tão engraçado Uns caras aqui foram comigo Mano, ele deu Um comediante deu uma bronca Do cacete lá no moleque que tava tentando Filmar, né, falando que tipo O conteúdo é dele e ele ganha dinheiro por isso E não dá pra você ficar filmando Botar na internet e fazer dinheiro em cima daquilo Ele deu uma puta bronca A sorte que ele não viu que eu peguei umas partezinhas assim Mas tipo Nem, nem lá nada Mas é isso aí Vou terminar umas coisas aqui no PC e vou dormir que já é tarde São quase 10 horas Nossa, tarde quase 10 horas é coisa de velho, mano Falou Sabadão, leg day Pré-treino, ouro branco Aí galera O Trim me trouxe aqui no mercado Eu precisava comprar meia Meia alta, né Essas aí que os americanos usam Aí ele usa também E eu comprei dois potão de queijo cottage sem gordura Olha o tamanho Cada um sai dois dólares Que eu tenho o cartão também da loja que me dá desconto E o cartão da loja Ele tava com desconto hoje Hoje não Esse mês aí, não sei Que era uma barra de proteína da Gatorade de graça E aí eu peguei dois caixas de aveia de micro-ondas Que essa daqui cozinha em um minuto E aí tem sabor Tem de pêssego Tem de morango Blueberry e banana E cada caixa dessa com 10 sachês Saiu R$1,50 Eu geralmente como aveia integral, né Mas essa daqui é legal dar uma variada Que tem saborzinho e tal É gostoso Não, olha esse que cebola Pop-tart Wildberry Pop-tart É manteiga de amendoim com geleia E Oreo com recheio de cookies and cream Essas foram as compras dele Não, não sei se eu sou fã Eu não sei se eu sou fã Eu estou falando que você está fã Você está fã Eu estou fã Eu estou fã E aí eu estou fã Em dois meses Eu quero ver isso Se quando você começa a fã Você não está terminando com esses pop-tarts Você só lhe dá para mim, ok? Eu acho que eles vão ser fã É verdade Aí galera Aí, vou encerrar esse diário por aqui então Obrigado a você que assistiu até o final Dá aquele like aí Que ajuda pra caramba Eu não sei mais os views dos últimos diários Acho que caíram um pouco Não sei se o pessoal está recebendo As notificações ou algo do tipo Mas é isso aí Estou continuando postando vídeo sempre Estou programando vídeo aí para essa terça-feira Quero fazer um batendo os macros aqui nos Estados Unidos Que eu já não fiz Faz tempo que eu não faço É isso aí Eu vou terminar meu dia com Essa aveia aqui da geladeira Que eu coloquei whey Queijo cottage E manteiga de amendoim Que está bem gostoso Geladinha É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Eu vou começar o próximo vídeo Obrigado.